Você é o pau da boca, bebe um patinho e venha Eu me batalho e venha, já vai com risa, não tem alguém A multibala na casa, sem cartão, sem a morda Né, menino, mas me fechei, e vou lá com ele E aí, menino, mas me fechei, e aí, menino, mas me fechei, e aí, menino, mas me fechei Seus amigos ficam com o lar Se você vai nos ver Eta nóis Na coisa você tem medo Eta nóis Se tá faltando um chuveiro Eta nóis Não é de impresso pelo Eta nóis Qual é a cura Que tem algo feito Vai, para, para, para Vai, para, para Eta nóis Quem é o meu irmão? Ela sabe onde o gabinle Já sabe onde o gabinle Vai, para, para Quem é o meu irmão? É o Jamalé, não, 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 não É o nosso amigo, o seu chingão